Vamos embora, fica para a frente. No mundo da maquiagem, bom dia, minhas senhoras. No mundo da maquiagem, portanto, há um problema. Há um problema que tem resolução. Encontrar a base perfeita pode ser sinónimo de rama em tos de cabeça, mas isto resolve-se, não é? Por que isto acontece? Ou porque se tem a pele demasiado clara, tipo lula, como o nosso J, ou porque se é demasiado escuro. Ou porque a pele é demasiado oleosa, como a minha, por exemplo. Ou demasiado seca, como alguém há de ter que eu não me lembro quem. Portanto, tudo pode ser um problema. Mas, portanto, estas preocupações podem ser evitadas. Temos aqui a nossa maravilhosa maquilhadora-chefe, a Soutora Inês. Olá! Está boa, está boa. A última vez que esteve cá, o J, não estava cá. Pois era. Eu tive para antecipar para terminar as minhas feiras mais cedo, mas pronto. Mas não calhou. Mas não calhou. Então, vamos ver se é bem. De facto, é um problema às vezes as pessoas acertarem. É, não é? Realmente é. Porque nós vemos vários sintomas na nossa população, que é o Zumpalumpas, como nós já falamos. O Zumpalumpas, porque aquelas pessoas ficam com a cara laranja. Com a cara laranja. E foram só de férias a cara. A Júlia vai toda. Algumas pessoas ficam só a cara. Então, ficam excessivamente alaranjados na cara, não é? Exatamente. E depois, há também às vezes o oposto. Quando temos a pele muito escura, às vezes não conseguimos achar muito tom de pele e ficamos um bocado acinzentadas. Por isso, vamos falar destes dois casos, mais à frente. Ok. E vamos falar também dos diferentes, porque assim, nós chegamos a uma loja. É muito difícil. E vemos isto multiplicado por dez. Por dez? Entra aqui num certo armazém em Lisboa, que por acaso eu não me lembro agora o nome, mas é espanhol e acho que acaba em inglês. Que tem um quilo de coisas. É um piso inteiro destas coisas. Eu nunca me oriento. Aquelas senhoras podem vender uma bimbi quando eu estou a tentar comprar uma base. Que achas que é maquilhagem. Porque aqui é tanta coisa, tanta coisa, que eu não sei, não é? Isto é base, não é? Exatamente. Isto é base, não é? Isto tudo que está aqui é esse o problema. Tirando aqui este pó, isto tudo é base. Por isso, há um grande problema quando nós... Ou fontan. Muito bem. Eu tinha uma colega que usava tanta base, tanta base, que os pelos começaram a crescer para dentro. Ai, chupi. Não furava, aquele não furava. Exagero. Então, nós temos aqui, assim, uma variedade grande de vases. E temos... Vamos nos concentrar assim um bocadinho. Sim, sim, sim. E temos que perceber o que é que nós necessitamos para procurar o produto indicado. Porque nós temos vases desde líquidas, que são as mais populares, que nós vemos mais no mercado. As cremosas e as em pó, ok? E depois temos também aquelas que são líquidas, mas muito secas. Que secam quase, são as novas HD. Ah, isso é para... Para a prisão, noivas, tudo o que seja possível. Ai, as noivas agora vão em HD? Agora, as noivas também são muito secas. Claro, porque o noivo está ali muito perto. O noivo está ali, não gosta. Não gosta. As noivas vão em HD, não é? Então, nós precisamos de saber, mas diante... E às vezes em pau peluche. Ao viver a cores, não é? Então, nós precisamos de saber... Vamos nos comportar, meninos. Nós precisamos de saber, mas diante o tipo de pele, o tipo de base que se adequa. Por exemplo, vamos começar. Com pele... Mista. É uma pele mista. Mista, normal, são as mais comuns. Eu sou uma super profundamente comum. Exatamente. Porque nós encontramos, assim, numa maior quantidade. Para esse tipo de pele, a base líquida... Obrigada. Por exemplo. Obrigada. Já vai. E agora também aqui outro para o menino. Não. A base líquida vai ser a que se adequa melhor. Aliás, eu vou começar com uma dica, que é, na dúvida, escolham bases líquidas à base de água. Porquê? Porque a base líquida à base de água não vai deixar muita oleosidade num rosto oleoso, nem vai secar muito, porque tem água. Uma pele seca. Claro. Por isso vai ser sempre aquele que a vê. Na dúvida... Portanto, é equilibrada. Portanto, é equilibrada da origem. Exatamente. É aquela mais equilibrada. Agora, vamos imaginar o oposto. Temos a pele muito oleosa. Para esses casos, o mais indicado é a base em pó. Agora, há um truque muito importante, que nós temos que procurar umas palavrinhas que têm a dizer oil free ou livre de óleo. Porquê? Porque mesmo sendo em constituição seca, pó, há muitas bases, que agora com as novas fórmulas, que têm hidratantes naturais, óleo de marula, por aí adiante, seco, constituído aqui na formologia. Portanto, têm de ter cuidado na altura em que fizeram a aquisição. Por isso, têm de ter muito cuidado. Têm de procurar só pela palavrinha. Oil free ou sem óleos, livre de óleos. Por isso, vai acabar por secar a pele e deixar o aspecto mate, que é o que as pessoas com a pele oleosa procuram, não é? Querem sempre o aspecto mate. Agora, vamos falar exatamente do oposto. Do oposto. Quem tem a pele seca. Aí, vamos precisar, quem tem a pele seca tem tendência a pão de creme, não é? Que é para hidratar. Que é para hidratar. Então, aqui vamos utilizar na mesma as bases em creme, as bases em stick, as bases mais cremosas. As bases em stick. Ah, em stick. Que vão deixar um aspecto mais confortável na nossa pele. Vão deixar a pele mais hidratada, mais confortável. Por isso, basicamente, e de uma maneira muito rápida, temos aqui os diferentes tipos de base para os diferentes tipos de pele. Agora, não só temos diferentes tipos de base, como temos diferentes tipos de aplicação. Ele está a experimentar na carpeta, a ver se é o tom certo. Sem um pinguito. A ver se é o tom certo. Bom, como é que se aplica? Se dá-me, por favor. Ele está a conter-se, hein? Ele está a fazer um exposto de contenção. Não, eu estou a reparar. Não, não, eu estou a reparar. Muito atento. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuando. Sim, portanto, como é que se aplica? Então, temos assim, temos muitas maneiras de aplicar, mas as três mais conhecidas são, primeiro, as nossas mãozinhas, que servem muito bem, não é? Quem é que já não experimentou colocar a base? Como é que nós colocamos base com as mãos? Então, o meu conselho é vocês colocarem uns pontinhos de base no rosto e depois fazerem sempre de dentro para fora, como se fosse um creme, e só param de espalhar quando deixam de ver o produto na nossa pele, isto é, não se pode ver a base. Têm de parecer que nós já somos lindas e maravilhosas, naturalmente. E quem vê mal, hein? Quem vê mal... Comprou os óculos. Exatamente. Podemos começar por aí, Júlia, por uns óculos e põemos na pontinha do nariz enquanto que espalhamos. Eu agora ponho, e acho que estou linda. E depois ponho... Quando chega ao elevador, olha para o espelho e faço assim, e digo... Crack! Eu acho que há algumas pessoas... Mas às vezes acontece isso mesmo quem vê bem. Quem é que já não aconteceu aqui, colocar a base, colocar a maquilhagem e chegar ao carro, à luz do dia e ver que está a laranja? Já aconteceu muitas vezes, não já? Isto porquê? Porque as luzes da casa de banho costumam ser, que é o sítio onde nós normalmente nos maquilhamos, são muito mais fracas. Por isso, nós cometemos erros, temos a percebermos. Não, e temos sempre a luz errada na casa de banho. Sim, quem é amarela. Quem é amarela. Quem é amarela. Eu entro, parece o Arnaldo Svaz do Reis. O Arnaldo Svaz do Negra. Mas não se põe em base no tronco, Jota. Não, não é isso, mas... Com luz errada. É uma luz amarelada, mais fraquinha. Faz sombras onde não existe. É lá, o Arnaldo Svaz do Reis. Para comprar tudo isto e muito mais. Depois se quer um pincel novo, depois é preciso capital. Depois se quer uma base em stick, é preciso capital. Estas coisas, a Inês tem sempre o grande cuidado de trazer marcas de vários preços. Mas tudo isto precisa de pilim. Ora, há muitas pessoas que nunca, nunca, nunca se permitem estes pequenos luxos. Portanto, quem sabe se hoje, usando os tais 60 cêntimos, mais IVA, conseguindo que a sua chamada seja selecionada, vem até aqui à conversa connosco e de repente tem mil euros na mão. E mil euros que podem servir para qualquer coisa, até para isto, até para um bocadinho de vaidade, que às vezes as pessoas tratam-se um bocadinho mal. Nunca se permitem estes pequenos luxos. Eu sei, há outras coisas mais importantes. Eu também sei, portanto, vou-me já calar. Mas pronto, façam o que entenderem com o dinheiro. Agora, temos 10.750, porque o Jack pode ser com o magrinho, porque saiu ontem ontem, portanto foi maravilhoso. Ficámos muito felizes, mas basta sempre um bocadinho. Portanto, tudo junto. 11.750 euros, isto vai para a sua casa, não em dinheiro. Eu já expliquei ontem porquê. É um segredo. Não digas. Digo, diz que ninguém está a ouvir nas finanças. Não está a ouvir. Isto vai em cartão, que é para não se pagar impostos, para ficar em companhia. Portanto, vai em cartão. Vai em cartão ir para casa e vocês depois usam. Vai, de facto, o valor interno. Portanto, vocês depois usam o cartão multibanco ou o nosso cartãozinho, o cartão multibanco e podem adquirir qualquer... É igual. Podem adquirir o que entenderem desde que haja, de facto, esta possibilidade de pagamento. Portanto, pode servir para as vaidades, pode servir para... Para tirar o espelho de casa. Para mudar a admiração da casa de banho. Para arranjar. Acho que é mais importante a me dar a luz. Exatamente. Fazerem tudo o que entenderem. Eu sei que o montante não é extraordinário, mas dá um aconchego. Não é extraordinário. Mil euros. Olha, mil euros são duzentos contos. Pois é, pois é. É duzentos contos. Para a senhora que disse... É duzentos contos. Mais ou menos, vá. Pronto. Anda por ali. Se calhar é um bocadinho mais. Explica porquê que falamos nos duzentos contos. Porque há muitas pessoas que conseguem só assim e conseguem fazer a comparação, não é? Até eu. Porque é assim, porque quando se fala em mil euros, há mil euros que parece que não é assim. É pouco, não é? Mas se falarmos nos duzentos contos, que é a nossa moeda antiga, já faz mais algum sentido. Porque de facto são duzentos contos, são várias vezes o ordenado mínimo nacional, são mil euros, que são garantidos para quem conseguir então selecionar a sua chamada. Tudo através de uma pequena chamada para o setecentos e sessenta. Trezentos e sessenta. Dúvidas? É dez mil e sessenta. Continua, continua, já. Portanto, pode levar para casa o tal cartãozinho recheado com onze mil setecentos e cinquenta euros e vai em cartão porque assim não tem que pagar impostos. Portanto, é tudo. Pega no cartãozinho, mete o cartãozinho na carteira e depois paga com tudo o que quiser. Vai à loja de comprar as maquilhagens de base e tal, em stick ou oil free. Ou em posto, se tivera pela liosa. O que quiser. Chega, ah, eu te quero pagar. Pega no cartãozinho que a gente lhe vai mandar para casa. Esperemos nós com onze mil setecentos e cinquenta euros e paga tudo o que quiser. E pode ir à Espanha comprar também. E à França. Se morava na fronteira e costuma muitas vezes ir fazer compras à Espanha, o cabo da gente que acontece. Muito bem, muito bem, muito bem dito. Pode usar esse cartão para pagar as suas compras. Paguei uma taxazinha porque está a fazer uma compra fora. Aliás, está a utilizar um cartão fora de Portugal. Portanto, aquela taxa paga sempre. Portanto, setecentos e sessenta. Sessenta. Inês, por favor. Vamos, então, há aqui coisas que eu não sei o que são. Vamos só terminar. Terminar que temos que ir da teoria para a prática. Exatamente. Então, só vou explicar de maneira rápida. Vamos dizer que podemos aplicar com as nossas mãos. Sim. Podemos aplicar com o pincel, com vários tipos de pincel. Os meus favoritos são estes redondinhos porque é à prova de erro. Porque como ele é redondinho, acaba por não ficar com as cerdas marcadas. Quantas de nós já não colocamos a base e ficamos com as risquinhas do pincel? Desta maneira, com estes redondinhos, nós, em círculos, ficamos com a base perfeita. Parece mesmo que foi colocada com o aerógrafo. E depois... O que é o aerógrafo? É o aerógrafo. Aerógrafo, exatamente. É pintar a pistola, não é? Pintar a pistola. E deixando as marcadas, levávamos longe. Mas eu acho que melhor ficámos por aqui. Não acha, Jota? Não acho que eu. Tinha tanto para dizer. Dava um programa inteirinho. Então, passando aqui à esponja, nós também podemos aplicar com a esponja tanto seca para uma cobertura mais intensa como molhada. É só passar aqui, espremer bem e depois aplicar no rosto com a esponja molhada e fica um acabamento muito mais natural. Por isso, esponja seca... Molhada? Sim. Há muita gente que não sabia isto. Não, não sabia. Mas seca para um acabamento mais perfeito, mais intenso. E se nós molharmos e depois temos de passar bem por água, ela até vai encher, vai ficar mais gordinha. Vai encher? Exatamente. Depois esprememos e depois vamos com a base e espalhamos pelo rosto e fica muito mais natural. Para além de que dura mais tempo. Eu vou começar a maquilhar-me ao porto. É? Pronto? Eu acho que compensa ir ao porto para depois vir aqui voltar. Agora, que são estes objetos que nós não conhecemos? Então, estes objetos são produtos muito engraçados que não podia deixar de ser que a CIC tem daqui de mostrar aqui no Cris das Manhãs. Então, são certos truques para que a nossa pele fique perfeita. nos vários fatores. Por exemplo, pré-base ou primer de maquilhagem. Apesar de não ser base, vai ser muito importante. E o que eu aconselho são estes assim que não têm qualquer tipo de coloração. São brancos. E depois, força! E depois, o que nós fazemos é que espalhamos assim no nosso rosto e vai fazer várias ações. Ou matifica, os matificantes, por isso é bom para quem tem a pele oleosa. Ou vai dar hidratação para quem tem a pele mais seca. Ou então apenas vai fazer uma leve uniformização da textura de pele. Ok? Por isso, este primeiro produto antes... Nunca! Sério! Este primeiro produto antes da base... Fica a pele muito mais macinha, não fica? Está, está, está. Ele aqui está muito cegadinho. Esta se aportava. Há um perito que merece. Pronto. Então, nós o que sentimos... Não estão a sentir os meninos? Exatamente. Ah, eu estou a sentir. A pele muito mais macia, muito mais livre de texturas. Está muito mais linda. a este produto é que colocamos a base. Agora, no final da base, também há dois produtinhos que podemos colocar para melhorar, que é o pó. E, na dúvida, optem pelo pó translúcido aquele que não tem qualquer tipo de coloração. E depois há aqueles formatos muito engraçados. Por exemplo, este já traz o pincel. Oh! Eu tinha de trazer isto. E é para andar. Pode dar outra vez, estou giro. Oh! Ele é assim, ó. E depois... E depois... Não, tem de pôr para cima para depois pôr aqui. Pois, claro. E depois, aqui tem o pózinho. Repara que eu nem abro a boca. Pronto. E, finalmente, para finalizar. Muito bem. Mas as duas já estavam a dizer muito bem. Isso aí. Para finalizar... É o que a minha carma, ela faz-me. Exatamente. O que é isso? Podemos utilizar. Ela, quando ela nos irriga, que nós achamos... Ah, é um fixador. É um fixador. Exatamente. Isso, por acaso, não é bem fixador, porque fixador é mais para situações em que estamos com a maquilhagem fixa e dura bastante tempo. É o meu caso. Um truquezinho. Exatamente. É por isso que ela... Não fico madonha. É que a minha carma é muito bem. A minha durou tanto tempo que até depois do banho. Lá está. Mas agora, para o dia a dia, nós não necessitamos desse tipo de ação. Então, o que eu sugiro para o dia a dia é uma água termal, que muita gente não sabe, mas pode ajudar. Não é fixador, mas ajuda a fixar a maquilhagem. Faz com que, quando nós colocamos excesso de base, principalmente em pó, fique muito mais natural e refresca. e faz bem a nossa pele. Por isso, de uma maneira geral, ficamos aqui a conhecer. Agora, mesmo conhecendo o produto, mesmo colocando da maneira certa com o pincel e o produto certo, às vezes acontece que erramos no tempo. Erramos. Vamos então agora passar. Aqui está o exemplo. Dois fenómenos da nossa população. Exato. É pressa ao sair de casa que só maquilhou metade da cara. Olha, coitadinha dela, daqui para ali, está tudo... Eu aqui trouxe, coloquei só a base em metade do rosto e coloquei um aspecto que tipicamente nós vemos quem é que não usa a base para dar uma corzinha. E às vezes no inverno até põe em gola alta, assim não se nota, não é? Espera. Mas não, isto realmente não fica nada, esteticamente não fica bem. Por exemplo, nós vamos almoçar, limpamos a boca e depois ficamos com uma mancha branca. Por isso, acaba por não ficar lá muito bem. Como é que tu dizes? Como é que se chama? Um palompa. Um palompa. Um palompa. Sim. E depois temos as peles mais escuras, não é? Temos a pele mais escura. Por exemplo, quem tem a pele negra tem bastante dificuldade em encontrar o tom certo, até porque mesmo no mercado há pouca variedade para a pele mais escura. Há só uma ou duas só de uma marca e que tem mais, Há duas... São as marcas americanas, não é? Há três, que eu me lembro assim, de repente, sim, são três americanas que têm cá em Portugal produtos para pele mais escura. E o que é que acontece? Quando nós vamos para produtos que não são mais certos, ficamos com este aspecto que... Pois é, a pele aqui está muito mais bonita que aqui está. Sim, ela aqui, se nós vemos aqui nesta zona e tudo, não fica nada bonito. Por isso, nós vamos agora ver como é que rapidamente conseguimos descobrir o tom de pele. Sim, por favor. Então é certo. Por favor, porque essa menina trabalha connosco e ela tem que ir trabalhar e pode ir nestes... Temos também algumas, temos também algumas... Temos algumas... Alguns exemplos em fotografia, não é? Vamos ver. Vamos ver enquanto vai. Portanto, como é que vai descobrir qual é o tom certo aqui para a nossa colega? Então, por exemplo, fui buscar duas bases. Por exemplo, temos aqui uma pele em que vamos precisar de um bocadinho mais de hidratação, por isso fui buscar as bases em stick e temos aqui dois tons. Na dúvida, o que é que nós fazemos? Nesta zona aqui... A menina gosta de base em stick está bem, só para saber. Então, vamos aqui colocar uma e vamos colocar... Também é que eu tenho mais que é para percebermos. Outra, ok? E conseguimos ver que nitidamente uma se funde muito melhor com o tom natural da pele do que outra, É óbvio. É óbvio. Na dúvida, fazemos sempre este teste. Então, o que é que nós fazemos agora? Retiramos este produto que não foi nada bem escolhido e vamos colocar o certo. E como é que nós podemos colocar? Podemos todas as bases... Ele agora vai ficar aqui com uma mexita. Todas as bases podemos colocar ou diretamente no rosto quando é em stick ou então o que podemos fazer é um truque que eu gosto muito. Muita gente vê maquilhadores a fazerem isto. Há muitas clientes minhas, alunas, que me perguntam porquê que se coloca os produtos na mão e eu explico é por causa do calor da mão. Principalmente quando são texturas em creme, coloca-se na mão para elas ficarem muito mais... Trabalháveis. Muito mais trabalháveis. Muito bem. Se há de um assistente para as suas aulas, meninas, ali para dizer sempre as palavras chave. Cá estarei, cá estarei. Exatamente. Então, nós o que fazemos é vamos buscar com o pincel aqui às costas. Isto eu nunca sei se são as costas, é palma. É que as costas. É as costas. A palma de não é isto, minha amiga, se você não sabe se nesta altura tem vida. O que é que tem? Nada, se eu fico em espalma. Eu não vou falar de uma boa à minha vida. Continuar. Vamos continuar. Eu coloquei em metade aqui. Cá, muito melhor. E conseguimos ver logo, claro. que um tom de base correto fica muito natural porque não se vê a diferença entre o pescoço e o rosto, que é isso mesmo que se pretende. E fica uma pele muito natural. O meu conselho é pouquinho de cada vez. Eu como estou a fazer com um pincel, estou a fazer em movimentos circulares e fica muito natural. Ok? Pronto. Desta maneira, tenham cuidado, atenção, ponto chave, com o nariz aqui na lateral porque das duas uma costuma ficar ou muito seco ou muito oleoso. Mas das duas maneiras acumula sempre muita base, por isso pouquinho e o que nós fazemos é vamos mesmo aqui e às vezes até com o dedinho vamos e tentamos retirar o excesso do produto. Está bem? Um truque se ficarem as peles levantadas aqui no nariz porque muitas vezes temos aqui pele seca aqui na narina mesmo. Põe-nos um bocadinho de água termal e resolve tudo. Traga água termal. Lá vem a água termal. E essa é aquela música? Na narina de que és cá e... Não conhecia, mas não é toda a razão. Sim, exatamente. Quero que eu espiche aqui a senhora ou não? Por exemplo, agora se puséssemos água termal, assim esta distância, força. Posso? Força. Fazem-me isto todos e eu já não... Dá-lhe. Está preparada? Anda! Anda! Ai, 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 ai! Ai, como estão tão bem. Mais uma só, mais uma. Para casa é muito bom. Pode ser mais uma, pode ser. Então, se nós irmos agora de frente, conseguimos ver que este lado sim está correto e está com uma base com o tom correto. É claro que agora faltaria... As pessoas podem dizer ah, mas eu fico tão branca. Sim, porque vão ser outros produtos como o blush, o bronzer que vão dar... É que depois modelam o resto. Exatamente. Nós com a base não precisamos nem de colocar cor, nem de tirar cor. Nós o que precisamos é de uniformizar o tom de pele que é o que fizemos aqui. Se nós irmos, temos uma continuidade com o pescoço e o peito, que é isso mesmo que nós queremos deste lado, não tínhamos. Vale a pena estar com estar desconfiado. Isto acaba. Isto acaba. Está bom. Está bom. Está bom. Está giríssima. Muito bem. E aqui, como eu tenho uma pele com tendência a estar mais seca, foi por isso que eu puse o stick, nem vou finalizar com pó. Finalizamos com água termal e muito bem e deixamos estar assim. E chega. Porque temos muito a ideia de que temos sempre que finalizar com pó. E não. E não é necessário. Agora, vamos ali ver o outro lado, a ver o que se passa aqui. Que... Já vamos. Agora, antes de irmos à nossa cliente que ainda está em espera, vamos agora lembrar lá para casa também estamos à vossa espera. Vamos. Estamos à vossa espera. Aliás, o destino que está à sua espera. Olha que bonito. O destino marca a hora. Pela vida fora. Tudo que a vemos no papel. Linda canção. Podias-me cantar essa canção, minha irmã? É que eu quero que eu te conheço. Só podíamos. Exatamente. É só podíamos. O destino está à sua espera. É que eu ia, Inês. É. Estou brincando. Está à sua espera. E nós também. É o 760-367. O que é que temos então que fazer aqui, meus amigos? Marques, o telefone. Portanto, eu vejo... Toca o telefone a toda hora. Toca. Não é toca. É toca. 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 Se tocarem em casa, não se esqueça, vai com o número desconhecido. Podemos ser a gente. Exatamente. Ah, é número. Não conheço, não atendo. Pois, não atendo e foram-se os mil euros com coisa. Com outro. Foram lá do outro. Portanto, já sabem. Atendam. Se tiverem dúvidas sobre como é que é o regulamento, as pessoas às vezes não percebem nada, o que é aquilo, gastar dinheiro e tal. Primeiro só gastam a dinheiro se puder. Isto é assim. E se quiser. E se quiser. Se não lhe apetecer, não telefone. E se agora, hoje é dia 18, já não dá jeito nenhum, não telefone. Agora, se achar que vale a pena, então vá, consulte o nosso site, leia o regulamento, eu sei que às vezes é um grande aborrecimento não ler os regulamentos, mas se as pessoas têm dúvidas, têm que se informar. Se não lhe apetecer ler o regulamento, que eu também percebo, se calhar há falta de óculos e não lhe apetece, telefone para cá que as nossas meninas do atendimento aqui do Hotel Espectador explicam tudo. Aqui não falta nada. E depois é cartãozinho. E depois é esperar e é rezar. É ter fé. Aleluia! Praise the Lord! Explica ao cartão. Eu hoje não sei o que é que passa comigo. Estás evangélico. Nós começámos o dia a cantar aquela música Se vos amare... Ah, o que faz o cartão? Ligue. Pois. Se o computador selecionar a sua chamada, leva logo automaticamente para casa os mil euros, portanto são várias vezes o ordenado mínimo nacional, e depois pode juntar a estes mil euros iniciais depois de jogar ao furo da sorte, os 250 aos 500, os 750 ou então o jackpot, que hoje vale 10.750 porque saiu anteontem à dona Ana Luísa, a Maria Luísa de Setúbal, que levou para casa 25.750 euros. Não é? Isto é a memória. Isto... É novo, ser novo é tão bom. Isto é... Eu... Sabes que eu boto bagasse logo no leite. Fico logo assim. Portanto, 760... 760! Estamos à sua espera. Vá ligado. Vamos então à outra senhora. Vamos então... Vamos cá à outra senhora. Então, eu até aproveitei e fui trocar e agora vamos utilizar a esponja para ver como é que podemos aplicar a esponja. Como é que é então? Então... Essas esponjas chamam-se borra, não é? Borla? Não é? Borra? Borra do quadro. Borra do café. Depois há borla, mas borlas são de pano, são aquelas que até têm uma fitinha que se mete no mindinho. Ah, e quanto custam? Isto é baratinho, 1,02. Também é 1,02. É muito baratinho. Mas não é à borla. Não, não. Inês, Inês, vamos à maquiagem. A esponja está com a jota. Ui, eu sei muita piada seca. Bom, como é que fazemos com esta senhora? Então, como é que nós fazemos? Nós colocamos, eu já coloquei aqui a base e fui aqui buscar um bocadinho do nosso produto e o que nós começamos a fazer é com toques começamos a colocar o produto e, nesta vez, eu já não experimentei, mas, como nós estamos a ver, torna-se... Quando... A maneira que nós vemos se está correto o tom de base é olharmos e apenas vermos a pele mais perfeita, não vemos diferença de tom. É dessa maneira... Dá uma uniformização do grão da pele, é isso? Exato. Não, é mais a nível do tom mesmo. Por exemplo, todas as manchinhas começam a desaparecer e não é o tom que começa a alterar. Por isso... Claro. Mas o que eu digo é às vezes o grão da pele fica uniformizado, não é? Acontecem todas as peles nas mais claras e nas mais escuras, não é? Fica logo com o ar acetinado, não é? Exatamente, muito mais lisinho. Se bem que eu acho que as peles escuras têm uma grande vantagem porque acho que ficam sempre mais bonitas. São mais bonitas, são mais uniformes. A pele negra é uma pele muito mais perfeitinha a nível de... Mesmo se virem a nível de... Não tem rugas! Como é que é que é? Não tem rugas! Não tem rugas! É muito mais perfeita. Onde é que estão as rugas? Onde é que deixou as rugas? Ah? Ah mesmo? É uma pele mais grossa, por isso é muito mais... Enquanto que a nossa, como é mais fina, quebra com mais facilidade, fica com mais rugas, a pele negra, como é mais grossa, fica perfeitinha durante muitos mais anos. Mas nós vemos agora, por exemplo, com a aplicação da base, que a pele ficou mais perfeita... Já não está cinzenta, já não está... Já não está assim... Já não está assim... Não está cinzento, não é? E é assim que tem de ser. Porque se nós virmos bem, ficou muito mais uniforme, mas está exatamente ao tom do pescoço. Enquanto deste lado até parece que tem uma máscara, não é? Exatamente. Parece que se ele pode separ... Não vá assim para casa, se o seu marido apanha um cagaço... Está certo, não é? É que se está cinzento. Podemos agora finalizar só com um bocadinho de pó para verem realmente qual é o efeito. Agora é assim, também outro conselho, quem tem a pele negra, o que eu aconselho é pouquinho. Aliás, porque foi um dos pedidos que recebemos muito, foi para falar também de pele negra. Porque não é falado muito em televisão as dicas e acho que realmente os produtos são diferentes, por isso convém ser falado. Então, como é que nós vamos fazer? pomos pouquinho o produto e depois, pouquinho, e depois acabamos de passar nas zonas que têm mais brilho, que é aqui no nariz, também podemos pôr aqui um bocadinho, quem quiser anular o brilho, e na testa. Desta maneira, ficamos com a pele muito mais perfeitinha e livre de brilhos. e na mesma a ir a condizer com o tom do pescoço. Ó Inês, entretanto, o nosso Facebook, que tem uma vida própria e que está sempre ativo, sempre ativo, lança uma pergunta. Que é? Então, venha de lá a pergunta. Até aqui já fui advertida, estou aqui à procura dele. Calma, porque eu sou uma pessoa que vai para férias. E, portanto, a pergunta é o BB Cream substitui a base ou não? Muito boa pergunta. Então, o BB Cream, como nós também já falamos aqui em programas anteriores, não substitui a base, faz um aspecto muito mais natural. Por isso, enquanto que a base, vamos lá ver, nós temos o creme hidratante e temos a base. E o BB Cream é quase o produto que está ali no meio, que vai buscar um bocadinho de um e um bocadinho do outro. Vai dar a cobertura QB e vai dar uma hidratação QB. Por isso, para quem é que é bom o BB Cream? Para aquelas mães atarefadas ou, não é preciso também ser mães, somos atarefadas, às vezes é mesmo para os homens, Jota. Não, não, não. Os homens, é sim, senhora. Não, não, não. Olha para mim, eu nunca serei mãe. É sim, senhora. Mas pronto, mas eu estava a dizer que também não é só para as mães, por isso também pode ser para ti, não é? Então, para quem quer ter aquele aspecto cuidado que com muito, muito natural a parecer que não colocou nada, tanto mulheres como homens e já há marcas masculinas com BB Creams masculinos, pode utilizar. Qual é a vantagem? Num gesto rápido tem tudo, até proteção solar, por isso, é um produto diferente. É um produto três em um, não é? Um bocadinho. Está aqui um comentário muito engraçado de uma senhora que diz o seguinte, que é a Josie, em relação a esta questão, é fácil para mim. Quando estou pronta, pergunto ao meu marido, está bem? Ele responde, sim, estás. Só que ele é de altónico. Obrigado, um aplauso para a Josie que tem que ter sido o amor. Ora, um avisando a ligação. Os homens dizem sempre que estás linda. O que nós já esperamos mora em um quarto, a gente quer se for a andar. Se não, para chegarmos ao restaurante os amigos já foram embora. Ora, agora vamos... Você tem que usar o BB Cream também, porque assim também demoram, não é? Eu pedi para o carro ler um livro, um jornal. Bom, agora vamos então ver as fotografias que acho que foi a Inês. Exatamente, são aqui uma possibilidade. São essas tais pérolas para vermos então o que está certo e o que está errado. Vamos então... Ora, o primeiro é errado. Ora, aqui está. Ela! Isto é a Cristina Aguilera, não é? Está. Está com o febrão, esta cifra está bem com o correnta. Ela também está com o excesso. Aqui ela está com uma maquilhagem que toda ela está um bocado mal por todo lado, É a Cristina Aguiar. É, se nós virmos, ela tem uma base que se vocês olharem para o pescoço, se olharmos para o queixo, está mais arrosada e está um bocadinho mais clara e depois ela contrabalançou com um blush bem carregado que ninguém diria. Não, não, é por mim uma escala. Muito natural. Ou é a febre. Por isso, vamos para a próxima imagem. Aquilo é rio de tinto. Vamos aí. Agora está bem. Então, não. Também não. O que é que tem de mal? A base, a base realmente está correta se nós olharmos, mas está com o excesso de blush, mas nem foi por isso que pudeste a imagem. Tem muito brilho, se vocês virem, está com o excesso de brilho ali na zona da bochecha, ali por cima da sobrancelha e isso facilmente, ela tinha ficado muito melhor. Choriço ao almoço. Pronto. É o colstrolo. É o colstrolo. Ao almoço com pó matificante. Matificado isto que teria. Pronto. Acá está a pele secura. Temos aqui o efeito que nós estávamos a ver aqui, que é a pele cinzenta, não é? Por isso, aqui... Mas gostas da pose de confiança. Ela está confiante. É o que interessa. Mas, realmente, a base não está correta. Tínhamos que optar por uma base completamente diferente. Vamos à próxima. E a qual? Temos próxima? Temos. Que aqui também temos uma base muito mais clarinha. Dá sempre este aspecto, fica sempre este aspecto que parece cinzentada. Parece que se pôs para o talco na cara, não é? E ninguém quer parecer que utilize o pataco na cara. Aqui também temos a Rihanna, que é de espantar, que ela normalmente anda sempre impecávelmente maquilhada. E aqui... Não está bem? Não, está mais clarinha. Não está bem? Não, espera um dia que ela passou no pão quente para comprar de três, quatro, cinco pãezinhos para fazer farinha na cara. Exatamente, mas é que o Jota está a brincar, mas acertou. Eu acho que o tom de base realmente deve estar certo. Só que quem a maquilhou colocou excesso de pó, o que faz com que fico com este ar muito que parece que foi ali à padaria buscar ali uns enfariados, não é? Vamos ali, vamos ali a outra, então. Este aqui não fiquei muito convencida, Inês. Ai, Jesus! A Beyoncé neste dia reparou que não havia iogurtes no frigorífico. Ela aqui optou... Está tão aborrecida, meu Deus! E até parece que ficou meio acinzentada, não parece? Está acinzenta, mas também quando não tem iogurte fica assim. Exatamente, é carência de iogurte. Precisamos passar à próxima. Mas eu também tinha imagens da maquilhagem correta, se calhar. Agora, agora, agora. Agora vamos ver as certas. Estava tudo mal, agora vamos ver as perfeitas. Exatamente. Ela! Isto é como deve ser. Isto aqui é como deve ser, não é? E por cima... Ai, Jesus! Aqui, realmente, ela está muito bem maquilhada. Se repararem, o tom de pele está certo e se compararmos com o pescoço, está uniforme, está direitinho, está tudo indicado como se quer. É, por mim também está tudo bem. Pode passar. Está passada à inspeção. Aqui, aqui também temos o tom de pele correto. Apesar de ter alguns brilhos, eu acho que foi intencional, porque dá aquele aspecto mais, como nós chamamos de ui, a pele mais brilhante, a dewey skin. Então, acaba por ficar com este aspecto mais luminoso, se é que podemos chamar, mas vai a combinar, se vocês virem a clavícula ou o ombro, ele também está bastante brilhante. Por isso, eu acho que foi propositado e a pele está com o tom perfeito. Ou isso, ou o seu de casa a correr. Ou então, como eu... Vamos à próxima. Linda, linda, linda. Está impecável. Exatamente. Está impecável. Realmente, é assim que nós queremos uma maquilhagem que é aparecer que a pele é linda, natural e, já acordamos assim, somos lindas e maravilhosas. Um grande aplauso para a Inês. Muito obrigada, Inês. Obrigada. E às nossas meninas, muito obrigada. São lindas. Não, não, não. Está pior. Estas e outras dicas no Facebook, tanto no nosso como no da Inês também. Tens muitos likes já? Já, acho que já vou em cerca de 30 mil. É, exatamente. Temos um aos 50. Um para lá para cima. Obrigada. Um grande aplauso para a Inês, que é uma simpatia. E agora, um aviso, porque nunca, porque nunca é demais dizer obrigado a todos.